On Call Hi, bitches! Como sabem, estou mega solteira. Antioxidantes. Aproveita bem, enquanto ele não soubesse a apoiar à tua frente. Calça-te. Está uma coisa muito boa para os ossos. Ele é um software engineer extremamente letrado e tímido. Ela trabalha num call center e só quer ser perfeita e famosa na internet. O nerd tímido Tiago e a sensual youtuber Susana vão tornar-se cúmplices no mundo ilusório da internet quando ambos tentam recuperar de um coração partido. Tiago, acho que desta vez encontrei mesmo gás para mim. On Call Uma série de Ruben R. Gomes com Alexandre Pato A minha energia é como a poluição. Inespetável. E Rafael Costa. Onde que eu colite? No mundo virtual, eles mudaram a realidade um do outro. Estreia dia 6 de maio, na RTP Play.